afro-saudações a todos os irmãos no continente na diáspora Oswaldo Carrolho e o Mano Cande Jorge Cande boa tarde Manos um Mano que na verdade é uma ótima companhia essa é uma ótima companhia conhecer alguém que na verdade apela para o respeito para a dignidade para honra para moralidade a nossa o nosso diálogo na verdade é para melhorar a nossa mente o nosso coração e a nossa alma ea ea mano Jorge Cande aqui na placa do bloco 3 os bradas estavam ali então saia na verdade com a minha mulher abraçado como é de hábito né quando passearmos pelo sequer a sair abraçado e os irmãos disseram ah estão a fazer flores outros disseram é estão a pensar que estão no Jardim do Éden né e eu disse aos irmãos que vocês só não têm tempo para abraçar as vossas mulheres para cuidar das vossas mulheres porque vocês estão sempre na bebedeira sempre na bebedeira fora de casa no ambiente familiar com novas e por aí fora isso é a verdade né eu falei os manos e os manos ficaram não sei lá entregados alguma coisa mas é verdade é uma relação uma relação é baseado sobretudo no respeito na dignidade e construir uma relação o conta disso aquela hora que construiu uma relação até fácil fazer mas fazer a manutenção manutenção da relação é muito difícil você até pode conseguir uma namorada uma mulher não é você consegue mas fazer a manutenção do relacionamento é muito mais difícil porque nós nós angolanos ou nós jovens agora pensamos que o relacionamento tem a ver só com dinheiro dar dinheiro cuidar o dinheiro para comprar o cabelo comprar o cabelo comprar roupa não é isso é o Oswaldo ficou muito tempo sem trabalhar mas nunca num muito seis anos ou cinco anos nunca fez isso mas sempre fez a manutenção do seu relacionamento é um relacionamento que tem a ver com o jogo um jogo um direito não baga o aia e relacionamento dela é um dos mais sólidos que eu conheço ela até pode ser uma pessoa que vai explicar foi a no interno da relação como é que tem que se tratar uma mulher tratar uma mulher com respeito amor e carinho porque o relacionamento foi na base da corrupção ficam triste ficam intrigado não como é que o Oswaldo passa com a mulher abraçar como é que você abraça uma namorada e não consegue abraçar a tua mulher não entendo porque você na rua fica abraçar por exemplo eu vejo mais jovens abraçando a namorada com o rosto tão alegre mas com a mulher é parece que viu um fixeiro ou qualquer coisa parecida não consigo entender mas a mulher fez o que é irmã do outro tem que tratar a irmã do outro como se tivesse tratado a tua irmã porque você não gostaria com o teu cunhado trata-se a tua irmã como se tivesse tratado a tua mulher há relatos por exemplo de que desde que ele sai de casa vai trabalhar que volta não liga se liga é só tipo prepara que prepara já o fungi a comida engoma só aquela roupa quer dizer já não liga mas ele no serviço está sempre a teclar no whatsapp no facebook com outras gajas exatamente está sempre a soltar um sorriso e aí tipo não pode fazer isso e quem está fazendo isso normalmente desconfiam por exemplo ela está falando com uma gaja e por que que eu não posso fazer isso com a minha esposa por que que eu não posso namorar com a minha esposa por que que eu não posso ligar para saber de duas horas para já se passaram duas horas para ter um pequeno intervalo amor como é que estás eu também estou aqui não sei que papai como é que está está tudo bem é para conversar uma coisa sorrir e meditar uma coisa do dia a dia porque nós temos que questionar as coisas nós temos que meditar não vai meditar como você não sabe o que é meditar você medita como você sabe o que é questionar você não pode não pode exigir a uma pessoa uma coisa que não sabe não sabe num relacionamento tem que ter certo debate eles não debatem eles praticamente lutam só ah vou dar dinheiro no fim do mês para dar 300 mil 400 mil isso até muito bom dar mas não é o mais importante porque eu tenho tenho que ser pessoas que dão 1 milhão 300 mil 400 mil mas ele dá dinheiro para depois a mulher suportar as humilhações dele sim é assim a mulher se a pessoa que eu gosto de uma mulher submissa eu não gosto de mulher submissa eu gosto daquela mulher que me contrapõe eu me apaixono pelas mulheres que me contrapõe eu tô sempre não você faz isso não tem que ser isso não tem uma mulher não pode ser aquela que aceita tudo a mulher que aceita tudo para mim não me chama atenção na e chega filha indiana né porque o que na verdade me chama atenção e bob malha diz porque vocês riem-se de mim por eu ser diferente mas eu rio de vocês porque vocês são todos iguais hipócritas e hipócritas iguais sim porque é a maioria representa que é futrida acho acho que o que tem a maioria representa isso não ah não você é muito você é muito extremista vocês é contundente não mas tem que ser assim é como você disse não mas tremo e não sabe qual a essência da palavra extremo sim nunca leram que é isso nem radical nem radical nem radical você vai falar também não sabe não saber como se nunca leram nem livro de patinha vão ler um livro normal mesmo assim quando crescemos lemos de patinha não sei que não sei que mas não sabe se nunca leram vão ler que vai exigir o filho para ler também então vamos continuar a tratar bem quem nós pensamos nossa companheira mas estão a viver de falsidade muitos casais estão a viver de falsidade a aparência quem nós aqui não sei que ele é um grado sabe a obra vivem vivem já sabe onde muitos sabem que são cornos muitos corneias mulheres corneia muito mais as mulheres e a mulher são eu só para fazer tipo a esboço do MP lá é só para fazer o feitio aí tem outras pequenas que saem com ele é para dizer que somos que são casados mas não são casados mas não é só fachado as mulheres tem que ser bem tratadas as mulheres como nós dissemos é o nosso porto seguro não é a nossa fortaleza fortaleza então quando maltratada também e ela diz tudo mas também muitas mulheres suportam os abusos no sentido de que um dia vai parar quer dizer até o dia que ele gastar já a última tesão última tesão o pênis não tiver levantar vai parar vai parar vai parar e já tá velho quer dizer você tá matando o teu presente que o teu presente você deve ser respeitada dignificada depois vai te trazer trauma porque na verdade nós estamos a viver os maiores os maiores traumas que que coisa mulher estão em relação a pessoa estão em relacionamentos tóxicos ambientes tóxicos ambientes que permitem a tortura psicológica e é o mais grave é a lógica mais grande mas pronto tá viver aí porque a sociedade tem que tem que manter seu padrão de felicidade porque a felicidade é ter marido sim mas não é felicidade não é ter marido tem muita gente que eu conheço só tem marido mesmo por ter marido mas não para em casa chegam 2 horas 4 horas todos os dias esse é o marido dela se for para isso vale a pena eu só me partir comer toda hora vale a pena ir na rua arranjo uma dia come amanhã outra vez come mas se não se for marido marido tem que estar almoçar com a família pode não ser todos os dias porque você trabalha mas sábado e domingo é sexta sábado e domingo é fundamental mas não é isso que acontece de segunda a domingo estão sempre fora bebendo a conversar o cota mas estão a fugir que é que só entra em casa estimulado ou embriagado você quando arranja uma mulher tem que ser na base a mulher tem que ser cúmplice tem que ser amiga e se você arranjar uma mulher só porque levar para a cama depois se arrepende então não consegue conversar com a mulher te irrita está olhando a cara dela bem grande não sabe falar te irrita entrar em casa fica tipo um martírio não consegue não consegue então então quer dizer quer dizer que tipo fruto disso fruto disso é fruto da 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 relação que tiveram no princípio porque existiram existiram pessoas que na verdade não estava aí para ti mas você pegou no dinheiro insistiu pela se transformar com a mulher ou fizeste todas todos quer dizer dias que manter mas ele ela ela ou ele não estava aí para ti você foi insistindo mesmo e até até estar nesse 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 relacionamento porque muita não ele fingiu sei que não não é a mulher dizem também isso mas é mentira mas é quem na verdade é indigno quem na verdade você dá conta desde o princípio é que nem uma é que nem um uma criança você que insistiu no sentido de que não olha quando for marido vai mudar esses hábito sim vai mudar sim é isso é que nem uma criança pode até o trabalho que é criança mas qualquer um dia vai dar conta que você vai dar conta nessa é uma criança um homem a precisar de praudar vai acabar a pessoa mas dá certo como é que sempre uma gafe você dá conta na essa é péssima pessoa é péssima pessoa e assim eu gosto muito de dinheiro vem mas vem corrompem porque eles não tem não sabem corromper com palavras é mentira não sabe não tem não tem como você elaborar um texto não sabe vai corromper vai coisa vai usar a palavra para conseguir mulher é mesmo dinheiro quando há 100 dólares 200 dólares naquele tempo é uma dama no primeiro encontro péro e há muita mulher também que já meu marido é uma das suas influentes na família dele mas das vezes que a família dele na verdade ele espera ou lhe chama é na verdade para vir suprir uma necessidade necessidade é material material quer dizer que vai é o que vai vir dar o o dinheiro do do pedido eu que vai vender o dinheiro da grave eu que vai me dar o dinheiro quer dizer não ele não 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 lhe esperam não lhe tem conta por ser uma referência ético moral espiritual da família exato exato não é não é reserva moral não tem interesse é interesse é que mata mata as famílias aqui que obrigam a fazer coisa que você não quer viver também não porque nós somos culpados não vivemos muito de aparência aparência na hipocrisia né ostentar mas não temos nada para ostentar mas não temos nada para ostentar se nós não temos nada então a família pensa não está aqui na centralidade vive de aparência então vamos comer vamos começar a descamar isso é que acontece aqui é já é já o rico da família da família mas qual é o risco também que se tem 200 mil na zona conta não dá e mesmo que tivesse pô isso não é o propósito da vida né angola se tornou um país muito com muito interesse você até pode não tem moralidade se tiver dinheiro te chamam de doutor te chamam de grande pessoa tem juízo tem isso que juízo é dinheiro mas você passa com a sua mulher abraçada que é a temática que foi levantada no princípio que eu estava por essa rua aqui por essa rua aqui esta rua que eu ia descendo aqui quem na verdade não me conhece quando eu quando eu quando eu ando aqui não sei que ela com a minha esposa ando de forma abraçada porque é isso que nós fazíamos no namoro andar de forma abraçada andar um beijinho normal mandar qual é a limitação que eu já não posso dar um beijinho qual é a limitação que eu já não posso andar abraçado com ela se essa coisa é que mas você sabe que nós encartamos pronto pedimos as nossas sinceras desculpas aos irmãos tem alguém que estava está ligar para mim por isso é que na verdade há essas interrupções da live e há mais estamos aqui aqui eu e o mano jorge canda qual é o impedimento então de você andar abraçado dar um beijo a tua esposa por mais que agora tem quatro filhos ou dez filhos qual é o impedimento de você andar com ele vão te chamar boelo na rua vão te chamar de boelo frouxo mas frouxo como boelo como se nós enfrentarmos o demônio que não entra lá nas ruas nós falamos do do demônio um peito aberto sem medo de nada agora cuidar bem das mulheres é que a nossa mulher é que é que nós somos boelo não consigo entender e aí eu passava aqui e só para recordar quem não estava não estava aí eu passava por aqui e abraçado e pronto eu decidi levantar a mão para cumprimentar as pessoas foi cumprimentar deixou e não queria falar absolutamente nada porque eu estava a dialogar levante as mãos irmãos já estão os irmãos começaram a dizer a fazer flores a mesmo sabendo que é uma prática porque eles eles vêm eles sabem que a sala andar mesmo com a mulher pode não sei que ela toda ou quando você vai até o serviço da tua mulher oferece coisas pode ser at hypê uma coisa muito importante como não mais importante a e intenção e o projeto não é você faz isso sei que ela não é uma coisa tipo obrigatório né qualquer algo natural então a idade fazer flores tá 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 pensar que estão no paraíso, e eu disse, vocês só não têm tempo de acarinhar, de respeitar de estar no seio familiar porque vocês estão constantemente na bebedeira, são bêbados são promíscuos isso é que eu fiz, vocês não têm esse tipo de comportamento porque ah não, foi radical com os irmãos, foi radical com os irmãos, não, não foi radical ah, eles só estavam a brincar tá tudo bem, ele brincou, eu também só brinquei também as minhas palavras, também foram de brincadeira se ele é brincadeira mas é uma brincadeira que é verdade eu gostaria de entender os angolanos, eu gostaria de entender os meus irmãos se querem que você bata a tua mulher na rua, o que querem então, se você trata bem, é burro quando trata mal, é que é vivo onde é que tem então a burguice, se trata, andar com até uma abraçada aqui, até gostei muito ontem não é só revolução, revolução, revolução a revolução começa na família não? sim é algo que você tem dito e muito que a revolução começa na família antecedida de uma revolução da mente é a antecedida de uma revolução da mente então temos que revolucionar a nossa mente primeiro temos que mudar de atitudes as nossas práticas reconhecer reconhecer os nossos erros e reconhecer os nossos erros é mudarmos de atitudes atitudes, mano quem está aqui depois pode ir para a minha página porque esse é o perfil a minha página é o João do Carrolho é uma página subscreva vão encontrar o vídeo que eu fiz esta manhã com o Manu Kacembele muito interessante também porque temos que reconhecer os nossos erros reconhecer os nossos erros é mudarmos de atitude de comportamento não podemos dizer ah não errar é natural ah a vida também não dá para viver muito sério mano quando alguém não está sério não faz boas coisas você quando decidir não fazer muito sério você vai decidir beber até o ponto de ir bater inclusive quando estiver muito bêbado resistência resistência você vai beber vai se promiscuir vai se prostituir vai fazer tudo porque você não quer viver a vida sério quer dizer você não tem um compromisso com o Criador do Universo o Criador do Universo se meteu aqui para você vir brincar o mundo é por sério é por sério eu ainda eu ainda eu ainda lá para dois mil noventa e tal eu fui sou católico e fui a um padre confessar eu disse padre eu perei ontem mas só perei um bocado sabe o que ele me disse recuperar muito como não é sempre pecado quando você está fazendo uma coisa faz bem eu quero dizer o moral da chora é que quando você a vida tem que ser séria e você tem que ser uma pessoa séria porque há muita gente que você pode até saber pode não saber que te segue mas te segue então se quando você mostrar que é uma pessoa que não é séria as pessoas vão te seguir tem que mostrar uma seriedade em tudo que você faz eu não consigo entender o mais velho não vai ser sério porque ah não o erro é natural não o erro não é natural você que tem estado a viver no erro e adotar o erro como princípio de vida o erro não é natural não é porque não trair essa semana esse mesmo apanharam e a reunião familiar que depois trai mais a outra quer dizer estás a viver na mesma porque se o erro é natural então lógico que também o empelhar então também os erros que tem cometido de 45 anos também é natural quer dizer você não pode ter essa humbriedade de dizer que o erro é natural depois criticar os outros quando erram se pra ti é natural pros outros já não é natural não porque até não sei falando isso o erro é natural não é natural não é natural não somos perfeitos mas não podemos praticar ou cometer erro pra depois corrigirmos não corrigir até não é cometer erro pra depois utilizar as palavras as palavras que desculpa perdão depois vai cometer os mesmos erros depois depois que eu devia dizer que é natural é natural não mas os angolanos querem então você anda com a tua mulher abraçada não pode não tá bom então querem que querem que você bate o dedo da tua mulher pra falar que és mal mal você não é mal você não consegue fazer reivindicar um direito nós aqui não temos água vem vai não vem não consegue reclamar mas queres tratar mal a tua mulher é assim que eu vou dizer que você é homem não é homem nada você tem que tratar bem a tua mulher ontem quando passaste com a Thelma fiquei até boa alegre não sabia que aqueles bagauaia falaram isso sei lá como não é triste ver mais velhos você está tratando bem a tua mulher ah estava a pensar que estava vivendo no jardim do Éden então tem que ver o normal é viver no jardim do Éden quer dizer a relação tem que ter sempre turbulência não turbulência não viverem sempre ah não porque não estamos aquecendo a cabeça ah as mulheres aquecem a cabeça estão sempre na placa ver moço ver o comportamento de moços ali embaixo daquela árvore todos ali estão ali todos eles desde sexta até domingo estão constantemente na rua se embriagarem nem acompanhamento dos filhos nem as mulheres quer dizer as mulheres ficam aí em casa quer dizer e até eles confiam 100% nas mulheres quer dizer as mulheres são as santas e eles são os bandidos quer dizer que ele quando sai vai fazer as bandidagens e aí a mulher dele é a santa ele vai encontrar lá quer dizer ele confia tanto ele mete minha mão no fogo quer dizer você não tem uma teoria que diz que confio 50% 50% te confio 50% te desconfia ou seja 50% você é uma pessoa íntiga 50% você é uma prostituta escondida tem sabido fazer bem as coisas que vai para fazer 100% não mas assim quando você isso acontece por quê quando você começa a amar um relacionamento vai terminar a amar muitos relacionamentos que nós conhecemos começam na base da corrupção dos interesses da hipocrisia da falsidade da aparência do ego quando começa a amar termina a amar e isso não é bom quando você tem que mostrar sempre não que é o tal quando você não mostra que é o tal é o caninho não consigo entender tem que bater a mulher tem que tratar mal a mulher mas ô Chicando também também as manas vão se queixando vão sempre mas também são aquelas que a volta e meia estão a bater um corante de que o marido já é grande pessoa amor vai querendo aqui quer dizer estão preocupados em agradar alguém que nem sequer está preocupado com o agrado agrado delas não mas é isso que me faz peço nas mulheres angolanas você quando desdenha você quando desdenha mulher angolana que as mulheres tem a amar quando você trata bem as carinhosas amáveis não você quer ser burro mas eu quero burro como não posso tratar bem burro como você quando vem pisa trata mal a mulher vem há homens que vem duas horas a mulher tem que levantar para caçar comida fazer sala no marido mas está saindo da promiscuidade da bebedeira pode esperar ele é meu marido não vou lhe deixar é tipo aquela teoria eu sou minha mãe grande quer dizer tens orgulho em suportar a humilhação em te decepcionar constantemente em te traírem constantemente em falarem contigo de forma desrespeitosa porque essa mãe grande mãe grande significa suportar as merda de uma criança de uma criança de corpo crescido porque só o corpo é que cresceu mentalidade não são crianças de corpo crescido é muito triste nós vivemos é muito triste e eu não sei as mulheres podem como você viu não a mulher é outra coisa é outro nível tratar bem a mulher é tão fácil não é necessário dinheiro quando você vê uma mulher trocou o cabelo tem que dizer uma mulher está bonita mudou a cueca comprou outra cueca está bonita mas mulher homens que não fazem isso mas Jorge e Gandhi se elas também foram formatadas já desde criança foram incumbidas a uma responsabilidade de tipo irem se prostituir não é manter é ir se prostituir para conseguir as coisas para dar na mãe dela que é já prostituta também que ele gerou como ela como prostituta não atingiu determinadas coisas não conseguiu quer dizer a filha já é que vai lhe trazer já o que ela na verdade não conseguiu atingir isso é isso acontece realmente as sogras são grandes mas não é porque não é porque é sogra agora sogra desse tempo não é as nossas mães as nossas mães com 60 anos 30 anos essas mesmas se corromperam nós sabemos não vamos só falar porque não a justiça não é porque ah não é meu familiar é minha mãe que você vai esconder os erros da tua mãe não 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 mano justiça é justiça erro é erro seja da tua mãe seja do teu marido seja do teu filho tende-se errar porque nós estamos no caminho do criador o criador não disse porque não para o fato de ser tua mãe você deve encobertar aquilo que é errado é assim que muitas na verdade foram ensinadas quer dizer foram criadas no espírito de que essa vai ser eu fiz a prostituição daqui até ali depois não consegui alcançar isso essa realização não consegui então vou instruir a minha filha que o outro vai lhe dar vai lhe dar um outro que vai me trazer para me realizar nada a ver né porque essa responsabilidade porque muitas entraram só nos lares só com a vagina o único contributo que tem é simplesmente a vagina quer dizer basta ser gostosa não sei o que até hoje não se consegue ver que as outras mulheres já são cientistas já são outras coisas no outro mundo já está evoluído você aqui está esperando tipo da casola do homem que vai te manter isso é mal tanto que é brincadeira quer dizer vai estar sumindo isso é mal tanto que é brincadeira mas as mulheres também não tem tem que perceber tem que fazer exercício de raciocínio que a beleza passa ela hoje está boa mas vai ficar mais laica um tempo vai ficar mais laica mesmo muitas moças aí mesmo moças aí mesmo são ainda boas eu estou lhe ver estão se avacalhadas pelo i quer dizer o namoro é o que? o namoro é hipocrisia é uma falsidade é uma falsidade tremenda está vendo? e falsidade tudo que começa de forma falsa não tem como não ser um ambiente psicológico tóxico não há idade não há não é uma relação sólida não é isso solidez quer dizer você é a pessoa que falava com ele com uma mansidão com uma linguagem cuidada tudo bem está tudo bem já começa mesmo até que te fazia alguma coisa peço desculpa está bem filha do coração mesmo peço desculpa meu amor não sei o que mas hoje manda foder se não quer perdoar não perdoa ela fodeu quer dizer quer dizer você já nem tem linguagem cuidada para com ele ela também já não tem linguagem cuidada para contigo e você está vendo só uma falsidade irmãos e irmãos atinjam a redenção todos os dias uma oportunidade de redenção de mudarmos as nossas atitudes as nossas práticas é uma oportunidade de dar o nosso melhor mano vamos debater seriamente o problema da nação hoje em dia é as famílias famílias desestruturadas famílias baseadas na corrupção famílias que supostamente são unidas mas a união só vem por via das bebidas alcoólicas porque as famílias estão reunidas estão reunidas mas tem que ter bebidas alcoólicas são unidas porque tem bebidas alcoólicas se não tiver bebidas alcoólicas vão ficar unidos se a pessoa não leva cerveja é irmão bicho tem que levar dinheiro para comprar cerveja é irmão bicho ou então manda então manda então não vai vir mas manda então a grade quer dizer como se fosse a grade é o mais importante a grade a grade é o mais importante mas é a minha presença ou que eu não vou estar lá mas quer dizer manda só a tua grade também não é só a grade quer dizer mas é nós perdemos perdemos tudo os valores morais e construir construir uma nação sem valores morais é muito complicado muito complicado e depois os mais velhos também dirigentes não tem moralidade nenhuma os nossos pais mesmo também nossos tios também não tem moralidade nenhuma vai seguir uma pessoa que não tem moral é complicado muito complicado por isso é que nós temos que lutar no sentido de que de mudar a cabeça da juventude agora se nós não fazermos agora não vamos ter tempo para fazer isso então vamos mostrar que as coisas não são do jeito que eles pensam temos que levar bem a nossa família sermos verdadeiros porque eu sei quando você um dia morreu vão dizer não pode não ter dinheiro mas tem sempre alguma coisa é o nosso dízimo nós abraçamos a verdade apelamos ao respeito à dignidade à moralidade à espiritualidade não desviamos os outros no caminho da bebedeira da promiscuidade apelamos sempre as pessoas a seguirem sempre o caminho da justiça da transparência da honra apelamos sempre esse é o meu dízimo esse é o meu contributo é isso que o criador do universo está à espera o criador do universo não está à espera de eu meter no balaio porque não 10 mil 5 mil esqueçam isso esqueçam isso e muita gente vai se atirar sobretudo as mulheres porque não é do coral é da igreja é uma forma de refúgio que ela encontrou para poder amenizar o ambiente tóxico os maus tratos desrespeitos do marido ausência do seu familiar então ela arranja algo como se fosse para calentar o seu coração porque ia aliviar os problemas mas aquilo é um parasitamor analgésico se não se não se não rebateram com o marido nunca passa é que bom é um parasitamor não passa as mulheres tem que ser mais mulheres e mais mulheres não é ter rabo grande ou ser grande é mesmo conversar com o marido com o peito aberto as mulheres não ai não o marido vai mudar vai mudar com o ano então você vai que as pessoas mudam assim não mudam assim não adianta irmãos vamos deixar de ser crianças e de corpo crescido vamos deixar de ser crianças e de corpo crescido vamos admitir dentro do temos que ter autocrítica não critica o outro se autocrítica como é que tem sido as tuas atitudes não educa os outros se auto reeducas a si mesmo olha para dentro de ti olha para aquilo olha para aquilo que você construiu que é a chamada família pular como é que é a tua família como é que tens dado tempo à tua família isso é que é importante porque se nós não temos famílias sólidas não vamos ter sociedade sólida não vamos ter cidadão sólido se nós não temos família de princípios e valores não vamos ter sociedade de princípios de valores cidadãos de princípios de valores para nós termos tudo isso tem que saber o que é princípio o que é o valor se pensar que o valor é dinheiro o princípio é dinheiro não adianta não tem que ter juízo juízo no prémio diziam juízo é dinheiro não juízo não é dinheiro eu não tenho dinheiro tem juízo eu não tenho dinheiro tem juízo juízo não é isso valor também não é dinheiro o homem tem que ser reserva moral o teu filho tem que ser o meu pai mesmo não tem dinheiro mas é um homem íntegro agora não se ainda fala não naquele tempo roubei isso roubei aquilo tá é um bom para o teu filho o namorou aqui peré bué nem acho que é a pera ou a beber nada só perdeste o tempo não vais conseguir não vais conseguir não vais conseguir reager o tempo que perdeste o dinheiro até pode reaver mas o tempo não não vais conseguir eu vou subir vou ver aí fica ali vou ver aí estamos aqui eu e o mano Jorge Cando vamos olhar para o barome para aquilo que é importante para aquilo que é a base da sociedade das famílias temos que sermos pessoas dignas íntegras de valores de princípios porque senão não adianta não adianta mano vamos dialogar vamos falar de nós mesmo falando de nós mesmo falando de nós mesmo na verdade é falar dos nossos comportamentos das nossas atitudes já reconhecemos os nossos erros é aprendermos com os nossos erros e com os erros dos outros falar de nós mesmo é falarmos da nossa família como temos tratado nossos filhos a nossa mulher porque hoje em dia a leitura já não faz parte da família também as mulheres mulher nunca leu um livro marido pior ainda como é que você vai obrigar o teu filho alegre você nunca leu nem um jornal não faça isso leitura só vai lá pegar dinheiro dar dinheiro no filho tá querendo a mulher mas agora fazer leitura não é fácil fazer leitura então precisamos na verdade de melhorar a nossa mente porque nós temos que curar a nossa mente nós estamos doentes os comportamentos que nós temos é fruto de sermos mongoloides cerebrais paralíticos a nossa mente está paralítica paralisia cerebrale tem coma eu até que fui na casa de Oswaldo encontrei até uma ler um livro meti mão na cabeça há quanto tempo que eu não vejo uma mulher que não seja minha mulher a ler um livro meti mão na cabeça não como é que vai ter um livro não tem tempo do tempo só tem tempo para fofoca para ligar para amiga para se fofocarem bebedeira falar mal namorarem também nas escondidas quer dizer depois falar não sou uma dona de casa quer dizer dona de casa a gente tem que ter um tempo para ler o livro então só passaram estivemos na universidade na escola da pimpa fizeste umas pimpa já não conseguem mais ler o livro no meio mesmo o meio passa o ano passa não leu mesmo nada não exercitou o cérebro mas nós também temos que saber porque eles não conseguem ler será que não é por causa dos problemas que acarretam em casa isso também tem que nos perguntar porque você se até uma ler é porque sabe que o relacionamento está em paz ele está em paz ele está em paz você não consegue ler tem paz de espírito você não consegue ler com um problema em casa então acho que é por isso também porque você se ler um livro bom duas páginas vai dar vontade de folhear mais outras páginas para ler se você não ler é porque em casa não está bem você tem problema ela tem uma só ler é porque o relacionamento a paz de espírito ela fica a reatória quando ela tem uma a rir é porque as coisas estão bem você quando as coisas em casa não estão bem a mulher fica com a cara trancada e as coisas e tem que melhorar a cara quando vem alguém não alguém para mostrar não que está tudo bem não está nada tudo bem mas Jorge Gante mesmo assim diante dos maus dos maus tratos das decepções das traições da falta de respeito que elas sofrem no dia do aniversário do carcamano ainda assim elas são obrigadas a fazer um dos maiores textos até melhor do que do que até o que até o manfa então uma pessoa fala parabéns e já continua assim quer dizer o texto que lhe fazem ah tu és um pai maravilhoso tu és uma pessoa exemplar para esse mundo um exemplo para os seus filhos um marido para o marido coiso exemplar um marido honesto digno que continua a ser essa pessoa mas continua a ser qual é a pessoa se há pouco tempo é você que falava faltava queixar-se dele qual é a pessoa aquilo é só para as camontias é verdade é só pensar em correlacionamento tá bom não é verdade você quando até quando você te fala isso você desconfia ainda eu desconfio mas eu sou assim então essa palavra aí mesmo merece aí mesmo porque eu também tenho que ter honestidade de saber se esse elogio é mesmo me cabe mesmo porque você você sabe quando é que um elogio te cabe quando é que bajulação quando é que é excesso é excesso esse elogio é só para sair bem na fotografia isso não parece de elogio é para sair bem na fotografia eu não aceito quando eu não sou uma coisa me fala porque eu não gosto de que as pessoas eu não gosto de falar coisas porque as pessoas querem escutar eu também não gosto de falar de ouvir coisa que eu quero ouvir eu quero ouvir a verdade e é importante me muda me muda quando você me diz a verdade vou corrigir meus erros vou fazer a coisa certa agora quando você começa a falar coisa que eu quero escutar até me dou valor você tem que ser papo reto papo reto papo reto se eu tiver a falar uma coisa que tu não és se eu tiver a fazer uma coisa a tentar fingir que tu que és aquela coisa eu não estou a te ajudar eu estou a te destruir eu estou a te destruir tem que saber isso mano quando você pega ajudar não é não é é ajudar a falsear porque você você ajuda a falsear você ajuda a escamutear você ajuda a blanquear uma imagem tudo está a ver você ajuda a fazer isso você não está a ajudar essa pessoa você não gosta dessa pessoa porque se você gosta dessa pessoa vamos à verdade vamos na verdade colocá-lo na verdade mas nem todo mundo tem a capacidade de uma parede a verdade também não é para fracos não é para fracos você tem que ter testículo para falar a verdade não é para fracos você que tem homens mijões maridos mijões mulheres mijonas e a porque a falsidade é mesmo para se unir você se dá um bem falso com falso e a e abraçar a verdade mesmo não é para fracos é preciso testículo vão te excluir se não vão postar esse vídeo ninguém vai partilhar não vão partilhar porque afeta aquilo que na verdade são os lares afeta toca na ferida se você quando fala mal desse regime ditador que o MP lá não partilha e quando você fala diretamente da família é pior é um escândalo nenhum gosto vão meter nem nada vão meter mas nós não fizemos essa coisa esse exercício para as pessoas gostarem para partilhar para termos 600 visualizações não estamos longe disso mano nós queremos buscar soluções para os problemas que começam sobretudo pelos diálogos pelo melhoramento e nós também queremos dizer que nós não somos os perfeitos estamos longe disso mas nós precisamos fazer mas respeitar a tua mulher não é uma questão de perfeição é o direito é o direito sim porque se ela trata está bem por que se trata mal a ela e nós precisamos fazer que é exercício de raciocínio como você diz vamos raciocinar com a mulher por exemplo vai subir vai jogar um tema no ar e vão debater esse tema não é e nós devemos fazer isso sempre mas não mas nós preferimos ficar fora de casa muito tempo 4, 5, 8 horas comenta isso aí e se está em casa está no whatsapp no facebook a conversar com outras mulheres quer dizer se está o corpo presencial a mente a alma o espírito não está presente não está presente isso é uma autêntica brincadeira não está presente está fora estamos a pensar naquele lá porque não não tinha que fazer aquele negócio essa hora os fulano estão na placa essa hora não sei o que quer dizer está lhe ruído aquele local tipo aquela cadeira pesa dá o cu para sentar a minha avó dizia assim perdão porque eu sou direto mesmo a verdade não tem como sou direto porque também as pessoas que me educaram foram direto a minha avó a minha falecida avó de feliz memória e a minha mãe que Deus que Deus a protege até há muitos anos anos de vida Deus o criador o criador deu muitos anos de vida deu na verdade muita saúde muita paz tranquilidade e tudo mais ela disse você não consegue sentar o cu no chão você não consegue sentar o cu no chão e vocês também marido não consegue sentar o cu no cadeirão comprou o cadeirão para fazer o que? artilhou a casa para fazer o que? as mulheres pensam não a felicidade está no conforto mano o conforto é o básico mas precisa dele lá dentro para viver um conforto você não tem que ter conforto só para você viver não só para você não não é isso mano você tem que precisar dele para viver aquilo estarem ali juntos construir uma casa para fazer que mas não está em casa quer dizer não gosta de casa só para dizer tem uma casa tem uma não sei o que do talatona a minha dama já lhe deu condição a outra minha dama também lhe deu condição mas você não está lá para educar esse chão você não está lá para dialogar com ela a mulher só ela está na rua a dialogar com todos os amigos a ligar para uma puta na verdade depois vem vem as mulheres vem as mulheres ficas aí a relaxar quer dizer estás a desanovear agora a mulher é que fica mesmo encarcerada dentro de casa não precisa conversar ela é uma pessoa que tipo no namoro você ia lá sempre conversar havia diálogo agora você chega sobretudo no final de semana estás na rua não há diálogo vai entrar domingo bêbado vinte e tal horas vinte e uma vinte e dois vinte e três zero hora bêbado quer dizer a mulher é alguém que não precisa conversar não precisa ter atenção é mobília de casa é mobília de casa isso é uma falta de respeito é o tempo que é falta de respeito não só que o problema é que as pessoas não sabem o que é falta de respeito essa é que falta de respeito ofender a tua mãe falta de respeito dar uma bofetada não vocês constituíram uma família para estarem ali presente quando não está presente é uma falta de respeito quando ele não participa das tarefas domésticas é uma falta de respeito quando ele não está no seio familiar estamos juntos afro saudação a todos os irmãos no continente na diáspora quem não observou ou só agora está a observar coloca na iniciada como dizíamos em puto coloca na iniciada estamos juntos saudações a todos os irmãos irmão valeu a todos os irmãos